E aí galera, beleza? Aqui quem falou é o Carol Ânico, hoje eu tô trazendo pra vocês o jogo do X-Man Warp, então já sabe né? Já senta o dedo no like, se inscreve se não é inscrito e ativa o sininho pra não perder nada. E mais uma vez, muito obrigado a publisher que me disponibilizou a chave do jogo para a versão de Xbox. Então, bora testar. O jogo ele é um jogo de gerenciamento de nave, tá galera? E como eu não tenho ninguém pra jogar, eu vou jogar sozinho né? Vamos aos outros cenários aqui, beleza. Semente do jogo, isso é interessante. O nome da nave vai se chamar The Play Plus. Beleza, não, vou deixá-lo assim. Dificuldade vamos deixar normal por enquanto, né? Porque a gente tem que ver como é que funciona o jogo. Hum. Eu vou com o Bob porque... Ele é mais equilibrado, eu não sei ainda o que que é bom, o que que não é, né? E agora? Olá, tripulantes. Vamos começar a introdução. Vamos aprender como é que é o jogo? Beleza. E aí? Os caras foi... Já foi. Bom, começou, a gente anda aqui. As ferramentas, peraí. Vou pegar a ferramenta, pega a ferramenta. Ah, boa. Eita. Bye 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 é a bala rápido rápido e já era Nave boa e era que legal Pera aí Um de vida Tem que ela Resgatar não, reparar Esse buraco aqui Pronto Bom, sabe qual é a estratégia? É fazer isso aqui Eu já peguei o macete Já Ah, só pode ir por cada um Num lado Use a cadeira do capitão para abrir o mapa Vamos lá então Hum, entendi Ok, né Não consigo ver a mensagem Boa Vamos lá, vamos lá então Não fiz Você não vai tirar não Já peguei o macete Consegui acertar a arma Ai meu Deus do céu Pera aí, vai tá ruim Não, Fih Pera aí Que não vai conversar agora Vai Vai Nossa Vai ser embaçado, hein Conserta, conserta, conserta Vai Pera aí Tome Até que eu já vou pegar o resto Boa O que é isso? Ah 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 Tá Tempo de coldown Ah, mais dano Ah Tem uns buffzinhos Ah Que bacana Velho Muito legal Muito legal Pera aí Pera aí Palma Deixa eu deixar Vou deixar tudo aqui do jeito já Por quê? Ah, já dá para deixar Ah Olha só, galera Dá para fazer o seguinte Ah Já dá para deixar Ó Quatro Ó Já peguei outro esquema Legal Ó Beleza Vamos lá então Tudo consertado na nave Vamos para o rolê Gostei, gostei Um jogo de gerenciamento de nave Bem Bem diferente Eu posso vir para cá? Não, né Ok O que é isso? E como é que eu vou lá? Eu não entendi o que eu fiz Voltei Ué Pera aí Ah O capacete Eu esqueci do capacete, galera Foi mal Mano, que legal Boa Boa Bacana Bacana É diferente Aí Abre aqui Pera aí Deixa eu entrar Vamos colocar Vamos colocar mais dano Então Nossa Que maravilha Ah Se você Fica o capacete Fica mais pesado Tá O que eu reparei É A princípio Parece que Velocidade É bom aqui Para mim que estou sozinho Beleza Vamos embora então Vamos partir Não Não Pera aí Pera aí Que faltou As Aqui Faz o que Que é isso aqui Afinal de contas Ah É só para aumentar O dano Tudo bem Beleza Vamos embora então Vamos partir Gostei Galera É bem Diferente Tempo O que será O tempo O que será Que legalzinho Galera O que será Ah Ressurge Instantaneamente Oh Pera aí Pera aí Esse aqui é bacana Bigger de bom Casco Legal 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 Vamos viajar Então Embora Bem bacana Esse jogo Tipo Ele é bem Simples Bem simples Eita Nasqueira O Asteroide Asteroide Caramba Caramba Para apontar Vai Fogo Ah Pera aí Mano Nossa Como é que eu vou consertar aqui Tem dois lá Caramba Caramba Nossa Eu não vou conseguir Caramba Vai 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 Caramba Robôzinho Me ajuda Robôzinho Nossa Mano Meu Deus Vai Corre Vai Vai Tá Robô Me ajuda Aí Robô Meu Deus Vai Robô Caramba Velho Não dá Tempo Já Era Minha Nave Caramba Insano Galera Que eu não tava pronto Eu devia ter conseguido mais recursos Antes de ir pra aí E esse então Essa caveira é mais difícil Bom Galerinha Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Mas Muito legal O jogo é bem simples Mas é muito Muito divertido Gostei bastante E mais uma vez Obrigado a Publisher Por ter disponibilizado Pra mim essa chave Beleza Então galera Vou ficando por aqui Um abraço a todos É nóis E deixa o like Pra me ajudar Fui